Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Como fomos avisados ontem, se concretiza a soltura de Lula Menos de uma hora de que foi votado pelo fim da condenação em segunda instância Os advogados do petista entram com a Bias Corpus para soltá-lo E agora, a tarde, nesse fim de tarde, ele é declarado como solto pelo júri Engraçado, o quanto é rápido para soltar um político que pegou milhões de nós O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não compra para esses degenerados Principalmente quem está lá em cima, quem deveria defender as leis Lula é solto e a impunidade reina O tanto também de criminosos, espancadores de mulher, traficantes, etc Que vão ser soltos graças a fim da prisão da segunda instância Acho que os petistas esquecem de comemorar isso também Muita gente ruim vai estar solta, além, claro, do Lula, um mafioso Infelizmente, a justiça brasileira é isso aí Esta vergonha, este Estado laico, esta democracia Onde só tem partidos liberais e socialistas O povo não abre o olho Sempre idolatrando os mesmos vermes, políticos, ladrões e assassinos também Lembremos que Lula e Dilma também aprontaram em tempos de intervenção militar Organizadores de milícias, de quadrilhas, assassinos, sequestradores Este que é o PT, esta que é a verdadeira face do comunismo à la Brasília Com esta impunidade reinando, nós vemos o que é realmente este Estado de democracia Este Estado laico, esta república falida A única solução para este país é uma monarquia católica Onde o governo coloca Deus como centro Coloca Deus como total rei da pátria Até que isto não aconteça Se conformem com este Estado, esta república fadada A somente corrupção, ao comunismo e ao liberalismo É isso que vocês têm É isso que o povo que é gado pede O católico de verdade jamais pode apoiar esta república falida Este Estado laico, o comunismo e o liberalismo E muito menos Lula, este socialista Qual roubou milhões de pessoas inocentes E se acha o salvador da pátria Graças a teologia da libertação E estes comunistas excomungados Deus abençoe a todos Maria sempre Que Nossa Senhora livre o Brasil do comunismo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.